Se o dinheiro eu estivesse fazendo, eu falo que não ia me interagir com a melhor peça não. Aqui no Brasil não. Ela é a única caminhonete no Brasil que vende no seu aviso. É, né? É oficialmente sim. As outras tem que encomendar. Sai o dobro. Sai muito caro uma F-250 americana. Saiu o cara por 400 mil reais. Você pode, sua caminhonete é F-140. E eu me refugaria mais. Ela é bonita, pô. É, só que ela é mexicana. Ela é só meu amigo. Os mexicanos, eles têm uma transição dos carros latinos e americanos. Eles têm os dois. Eles têm imóveis, mas também têm os grandalhões juntos. E preço, você tem que pagar qual? Lapa tem de tudo porque é público. Bora subir aqui, pô. Bora. Eu estava olhando. Ele queria comprar uma funda da Toyota.